Então está aqui meus amigos, estou mostrando para vocês hoje a gigante sapopema, provavelmente é uma árvore que tem uma idade com mais de 500 anos, é essa belezura aí ó, vamos chegar mais perto dela aqui para vocês verem, aqui provavelmente é um cerne do Maimbuia que é pesado que alguém deixou aqui, mas olha aí ó, a largura dela, vou virar a câmera que vocês tem uma ideia aqui, é uma árvore enorme, os galhas dela sempre se concentram e prevalecem lá em cima né, então aqui na nossa região, deixa eu só levantar a embuia de volta aqui, aí, então isso aqui no município de Itaiópolis, Santa Catarina, então está aí, a sapopema, aqui tem outra, vocês não vão conseguir ver muito bem, mas aqui o sol está atrapalhando, está atrapalhando não, o sol está fazendo o papel dele, nós que estamos aqui ó, essa aqui que vocês vêem com as folhas, ela está entrelaçada com uma outra do lado ali, uma embuia que está do lado dela, mas essa aqui também é uma irmã dessa aqui ó, dessa gigantona aqui ó, que é a sapopema, tá certo? Então tá registrado aí, para vocês terem um conhecimento, olha que engraçada a raiz dela ó, a sapopema, um abraço a todos!